Mas, mano, BT, eu tô com você, irmão. É brincadeira você convidar a Bolt, Stray e Art e perder pro seu joga-cada. É uma sacanagem, velho. Eu vou fazer um post no Twitch, ó. Mais uma vez um papa na cara de quem acreditou. Hashtag fora BT, hashtag... Não, fica free BT, por favor. Ah, free BT, free BT. Free BT, mano. BT, hashtag, Celesta do BT. Beleza. O problema disso tudo é free art também. É o Boltz, mano. O Boltz, o Boltz é um vagabundo pra fundar nós, Gal. Pra fundar a tribo. Ele inteirou tudo pelo G3X, Gal. Eu já tava aposentado com 30 anos, carregando a bunda dele. E ele não fez nada pelo G3X, velho. É brincadeira, mano. Ele não fez nada pelo G3X, nada pela Celesta do BT. E basta nós inventar um showmatch qualquer que ele vem e acaba com o showmatch, tá ligado, velho? É, absoluto. É tribo stars, all stars, showmatch beneficente. Qualquer, dá até briga, velho. Inventou um showmatch que a gente bota, o Boltz vem lá e acaba com o showmatch, velho. Agora o campeonato aí não dá, Tigrão. É brincadeira um negócio desse, velho. Por onde anda o pessegão, velho? Beleza. Salve. Ô, garotinho. Free, free, free. BT, guerreiro do povo brasileiro. Você chama try art e ponto se perde, mano. Sério mesmo, velho. Você pode fazer 0 barra 40, velho. É brincadeira um negócio desse. Montou toda essa seleção aí pra ter que jogar bola, tá ligado? Você montou isso aí justamente pra poder trazer uma boa imagem de dentro do servidor. e me falaram que você trouxe com clareza imagens Full HD. Sound após sound. Eu vou soltar no Twitter uma jogadinha aí. Aí vocês, depois vocês falam. Tá falando muito aí, não viu. Tenho certeza que não viu. É brincadeira, velho. Vocês o quê, BT? Eu tô te ajudando, é free. Você chamou try art e ponto. Você não ganhou, velho. Vocês caras são vagabundos, BT. Você é um pilar dessa comunidade. Você montou uma puta seleção e ainda entrou no servidor pra filmar tudo que eles iam fazer pra nós. Cala sua boca. Eu vou dormir, eu tô cansado. Tchau, velho. Gal, gal. Oi, oi. Salve o Fifeiro Marumba aqui. Cinco anos já juntos. O Fifeiro Marumba. E o Liminha no mesmo escritorio. Japones safado. Ele tá no meu colo aqui, escondido, né? Quer dizer, ficou estranho. Mas é isso aí, velho. O amigo casca de bala. Vai rolar muita cachaça e o paredão ligado cinco horas da manhã. E nós botando pegado as vaqueirinhas, tudo beba, já tudo endreada. Só dá eu e meu parceiro, o casca de bala. Eu e casca de bala. Salve meu espetacular homem. Salve. Bola Marley. Alvin e os mil quilos. Fritalet. Pança de Neve. Sérgio Rangos. Chitãozinho e Mocotó. Menor que três. Porra. Pês, galera. Porra, mas você sabe. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Caramba, bicho. Ai. Ai. Fake, galera. Tá vendo o que eu tenho que fazer? A performance que eu tenho que fazer? Pra quê? Pra chamar a sua atenção, meu amigo. Deixe seu sub aí. Galera, eu vou pegar uma aguinha aí. E já. Será que vai se derrassar? Véi, vou te deixar o refrão. Antes de você ir, Apocal, eu vou deixar o refrão. Semana que vem, vamos jantar aí, galera. Ó, o nome da canção se chama Cracolândia, Pocão. A única canção que eu quero te trazer pro Pipa, Gal. E a canção que eu te trago é... Vai dar eu e meu parceiro um cascado de bala. Eu e o cascado de bala. Um grande abraço. Não, Apocal, peraí. Pega o refrão. Enquanto o PEC chacoalhar e a ilusão for a sensação de ser mais poderoso, vai... Vários vai mesmo se arrastar e a IAFC tá lotada de curioso. Aí, ó. Caraca, velho. É? Aí. Agora, se eu tirar um Haaland aqui, eu não sei nem se eu vou ficar muito feliz, mas... Aí o refrão, você, né? Ué? Mendes, São Paulo. Cara, mas... Mendes? Aeronáutico KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK Ah, vende-se, São Paulo. Vende-se. No próximo round... Galvão Boeira mandou cinco reais. E vamos lá, que o bicho tá pegando. E agora pegaram o Guaiano. Pegaram o Guaiano. E cadê? O escudo. Já era o escudo. Pegaram o escudo. Olha o ser da INTZ. Olha o trabalho do... E os fios ainda vão poder usar. E a revolta. Roundaço. Ali do marido. Giveaway? Não. Como é que dá o sorteio de ban, mano? Só rolar o chard de escolher alguém? Tá. Gostei do seu método, mano. Vou ser transparente aqui na minha live, peraí. Ó, fecha o olho, tá? Aqui, peraí. Hum... Kaique Cobb tomou de graça, mano. Primeira mensagem dele acabou de chegar na live. O cara acabou de chegar, mano. Kaique Cobb, velho. Chegou mamando já, velho. Eu nem respondi... Ixi, eu nem li a pergunta dele. Pude pelo menos responder a pergunta dele, que foi a única e a última também. Mancada, mano. Comprei aquele combo que você me indicou. Um lanche e uma coquinha. Já cheirei a coquinha. Agora vou comer o lanche. Não, um pouquinho, cara. Acabou as mensagens, cara. Pode ser educado mais nessa live. Esse cara já fica de pesadona dele, velho. Gabriel Jogando Games, velho. Gabriel Jogando Games. Melhor nick da noite, velho. Trocar pelo sub Gabriel Jogando Games. Genial, velho. Pior que deve ser uma criança de 10 anos, tá ligado? Alguma serra do Brasil, né? Você gosta demais depiladinho com os desenhos em volta a limas. Cara, eu vou banir esse cara.